Começamos pelo Castelão, onde Richard cruzou no segundo poste e Rossi apareceu bem, batendo de primeira. Vasco 1 a 0. O empate foi assim. Fabinho bateu de longe, o goleiro soltou e Bergson colocou na rede para o Ceará. Não se assuste com o Bandeira, o VAR validou 1 a 1. Muitos gols na Fonte Nova, o primeiro foi de Guerreiro, após passe de Guilherme Paredes, 1 a 0 Inter. Agora Nino Paraíba deu esse presentão para Guilherme Paredes, que limpou o goleiro e ampliou 2 a 0 Colorado. O Bahia descontou, Arthur tirou o zagueiro para dançar e bateu na trave. Ele contou com a ajuda da cabeça de lomba. Que azar, hein? Teve mais um de Guerreiro que recebeu e mostrou calma e categoria, 3 a 1. Ainda deu tempo de Juninho acertar esse belo chute e diminuir, mas ficou nisso o Bahia 2, Inter 3. No Maraca, quem saiu na frente foi a Chape. Bruno Pacheco cruzou na medida para Everaldo se antecipar e fazer 1 a 0 em cima do Flu. Já no segundo tempo, linha de passe carioca até Marcos Paulo colocar na rede. Gol legal e ficou em 1 a 1. Empate também em Belo Horizonte. Na blitz do Cruzeiro em cima do Fortaleza, a zaga cortou mal. A bola ficou com Marquinhos, Gabriel que achou o Orejuela. O lateral soltou a bomba. 1 a 0 Raposa. Mas a festa durou pouco, Gabriel Dias cruzou, a zaga não cortou e o Wellington Paulista insistiu para garantir o empate cearense 1 a 1. Em Porto Alegre, Luciano encaixou lindo passe para Maicon, que bateu sem chances para Gatito. Grêmio 1, Botafogo 0. O segundo foi um presente. Carly errou a saída e a bola chegou em Cebolinha, que achou o Tardelli. Ele bateu e no rebate de Gatito, Tassiano ampliou. 2 a 0. Teve mais. O contra-ataque tricolor foi fatal. Cebolinha recebeu e bateu. Ela não entrou. Na volta, a zaga não afastou direito. E ele, Cebolinha, foi quem encheu o pé. 3 a 0 Grêmio. No Morumbi, bola para Antony, que fez linda jogada e deixou Igor Gomes na boa para fazer um São Paulo 0 Galo. O Tricolor ampliou. Igor Gomes, bem demais, achou Vitor Bueno, que bateu firme. 2 a 0 São Paulo final. Em Curitiba, Michael cruzou e Rafael Moura garantiu a lei do ex. Goiás, 1 Atlético 0. O furacão empatou. Kelvin cruzou para Rony bater. Tadeu defendeu, mas o rebote foi de Léo Pereira, 1 a 1. Virada do campeão da Copa do Brasil, Rony recebeu em condição legal e mostrou calma na frente do gol. 2 a 1. Teve mais. Marco Rubens soltou em Cittadini, que bateu. Tadeu rebateu. E Adriano soltou a bomba. Era o terceiro. Para fechar, faltava o dele. Rony recebeu e viu bem Marco Rubens, que fechou o placar em Atlético 4, Goiás 1. Em Floripa, Lucas Lima cobrou escanteio e Deiverson subiu livre para colocar o Palmeiras à frente do Havaí. 1 a 0. A chuva veio forte. Nesse lançamento na área, a arbitragem mandou seguir. Mas o VAR acusou o pênalti de Everton em Vinícius Araújo. João Paulo bateu e deixou tudo igual. VAR lá e VAR cá. Pênalti apontado pelo vídeo de Ricardo em Deiverson. Escarpa cobrou e tirou o Palmeiras do sufoco. 2 a 1 no final. O líder recebeu o CSA no Rio e venceu apertado. De Arrascaeta cortou o zagueiro e bateu para garantir. 1 a 0 Flamengo. E foi só. Uau.